E olha aí, Soares, a nossa história hoje não é um caos, é uma história verídica que aconteceu na Copa de 1986, lá no México. Era em Guadalajara essa história? Foi em Guadalajara? Foi. Foi em Guadalajara. Eu só vou dar uma introdução aqui, depois você me fala disso e daquela foto que aparece você junto com alguns jogadores de futebol, modéstos jogadores de futebol. 1986, Copa do México, você estava lá e você era o treinador da equipe brasileira que ia enfrentar uma outra equipe. Conta pra gente quem que você pediu pro Elia Júnior marcar sem que ele soubesse. Bom, foi aquele jogo que acontece na Copa do Mundo. Uma seleção de jogadores brasileiros, né, jornalistas brasileiros, contra os jogadores comentaristas estrangeiros, cheio de jogador. O Pelé, por exemplo, comentava na Baleirantes onde eu trabalhava, mas o Pelé não jogou. Mas os outros jogadores estrangeiros todos estavam em campo. Aí eu falei pro professor Júlio Mazzei, falei, professor, o senhor é o treinador, eu sou o auxiliar do senhor. Tá bom? Tá bom. Aí eu tava tudo pronto pra começar o jogo e nós escalamos o Elia Júnior pra jogar de lateral direito. Aí, e na ponta esquerda tava um cara gordo de 110, 120 quilos. Eu peguei e falei assim, Elia, marca esse gordo aí porque eles vão começar o jogo, vão rolar a bola pra ele. Você marca ele, não deixa ele dominar a bola. Ele falou, ah, Júnior, o cara tá gordo com 120 quilos, você acha que eu vou marcar? Elia, não deixa o saco, pô. Eu falei, ó, faz o que eu tô falando. Aí começou o jogo. O centroavante rolou a bola por meio dos comentaristas estrangeiros. Pra quem que ele rolou a bola? Pro gordinho. Pro gordo de 120 quilos, rolou ela no chão. O Elia Júnior falou, encosta, Elia. O Elia encostou, o gordo deu uma bundada no Elia, assim, só de leve. O Elia saiu rolando no chão, assim. Ele pegou a bola, ficou no pé dele. Ele de chaleira meteu a bola na marca do pênalti. O centroavante estrangeiro entrou 1 a 0. Três toques na bola, um minuto de jogo, 1 a 0 pros estrangeiros. O Elia Júnior tava no chão ainda, se levantando. Eu falei, pô, Elia, você chegou atrasado. Ele falou assim, pô, mas esse gordo aí me deu uma bundada, me jogou no chão. Quem é esse gordo aí? Eu falei, esse é o Puskas. Ferenc Puskas. O maior jogador da história da Hungria. Rapaz, ele nem sabia quem era o gordinho. Eu também não falei, né? Porque eu falei, pô, se eu falar, ele vai assustar. E quando você tava com o Pelé lá, conta naquela foto, quem que tava na foto, que você vai arrumar pra gente pôr aqui no chine no campo. É, porque essas fotos tem que mostrar. Eu brinco dizendo que ninguém tem essa foto no mundo. Quem tirou essa foto foi o irmão do Marcos Lázaro, o Zé Lázaro. O Pelé comentava na bandeirante, se nós chegamos pra comentar o jogo. Quando nós chegamos pra comentar o jogo, o Pelé se ajeitou, sentou ali na cabine e tal, no reservado, e eu sentei perto dele. Eu olhei pra trás, tinha comentarista, os maiores jogadores do mundo, comentando pras televisões do mundo. E eles viram o Pelé, você vê a popularidade que o Pelé tinha. O Pelé quieto, de óculos escuros, bonézinho preto. Aí começou a descer todos os jogadores pra cumprimentar ele e pra tirar foto com ele. E o Pelé é mestre em tirar foto. Ele pegou e falou assim, então peraí. Aí olhou pra cima, convidou os caras, os caras já estavam chegando ali pra formar. Aí formou um ataque, ele abraçando todo mundo, eu saí de perto, evidentemente. Ele pegou e falou, China, vem aqui. Eu falei, não, Pelé, você tá aí com seus amigos, pô, que é isso? Ele falou, vem aqui, falou pro Zé Lázaro, não tira foto não. Se o Juarez não vier, não tem foto. Ó como é que o Pelé é. Aí eu fui, aí fizemos um ataque assim. Eu, modéstia à parte, Euzébio, Puskas, Pelé e Piantoni, da França, que jogou a Copa de 58. Eu falei, e depois eu estive pensando, falei, quem é que vai conseguir reunir esses jogadores? Não reúne mais porque Puskas já morreu, Euzébio já morreu. Mas, e aí eu pego essa foto, e pra efeito jornalístico, pra todos os efeitos, essa foto foi depois de um jogo que teve dos jornalistas estrangeiros, jogando em Guadalajara. E o Pelé me convidou pra jogar. Então o ataque fui eu, Pelé, Euzébio, Puskas e Piantoni. Rapaz, só craque, hein? É, e eu, e o Puskas falava espanhol, né, e eu na ponta direita, ele falava, dá-me, dá-me, Chino, dá-me lá, e eu falei, tranquilo, tranquilo. Fala pro pessoal se inscrever aí no canal, Chino e no Campo, pra ouvir mais histórias de Juarez Soares. Mais histórias de Juarez Soares numa próxima e breve oportunidade.